Parapapá, parapapá, parapá, beijar, fazer parapapá É mais fazer parapapá, parapapá, parapapá Parapapá, beijar, fazer parapapá Se quer nada eu vou pegar, vou te agarrar E te pegar, fazer parapapá Se me provar, me assina, te concentra, me apaixone Toda hora a gente se ritmada Acerquei seus amigos, amigos, seus sorrisos Sempre na sua agenda de balada Você dança, me empujando, vencendo até o chão Te pega forte, te tomo um beijo Só tem uma solução É mais fazer parapapá, parapapá, parapapá Beijar, fazer parapapá É mais fazer parapapá Parapapapá, parapapá, parapá, beijar, fazer parapapá Parapapá